Alesa é a preparação, onde isso é que eu estava, também a Universidade de Laíra, o outro outro é de liceu de, e isso é um ministro de saúde, e não tem uma saída. Então, por exemplo, o sistema de saúde é um ministro de saúde, o sábado do país. Obrigado. A gente vai, a um sacara com a mãe. Mãe bem, e tem de raio naquela, a uma serviço e a Austrália, a um venta nossa, a um raio, mais fale, e tem de antigo com a, mais fale, investe em agricultura, investe em pecuária, a uma gosta da agricultura pecuária. Também não é uma roupa a tênê. ательista é a roupa a fila, a uma serviço, no operário de construção. A minha voz, gostam da roupa a tênê. Bebê, a ele colhia, rolia, rolia, rolia e lhe diz, a uma família, a tua mãe. Ele diz, a minha mãe, vai. A minha ajuda, a documentação do seu todo, a tua emigra, vai lá, vai. Também não é uma e-mãe fale, Atuloresina Bá. Atuloresina Bá. Mas bem, o avião será que há condições de o avião para os outros que estão acontecendo. Então, o avião será que há um avião. A avião será que há falta de oxigênio pela matemática. Também lembra que Iona, que é da barriga, bebê, só depois de fulano, mas também sai do avião. A mãe se lhe foi morrer, ou ainda lembra que impede a terra ou a tomar. A mãe foi exigida para preparar documentos, mas não dá uma fila. Mas nós sabemos que o gado é um empresário do contrário, foi uma fã que o senhor Garfield envia em v segundos, os senhores Hebreus, o senhor Varginho, a gente tem uma fila de葉, E a irmã de minha mãe, a irmã de Minha 7. O que é que Deus envia em vendeu? Não é. Nós vivemos em que nós vivemos. Mas o que ele vai? Então, o que ele vai? O que ele vai? Também. Furecam, Dresce, dia 24 de dezembro, estraga, está na cidade de Tomac, roubo-bote estava a ter remada. E ele não é? Ele não precisa desm xí çá, mas é o que ele vai? Ele vai e marar, e, agora, ele vai ministrar, Hálo? Há o que ele? Há o que ele? Ele é a política começando, a gente já está em comecei a ele, é do que ele vai estudar, ele vai estudar, e, agora, ele vai deiço em que este ... ... ... Jogo de cantar no primeiro erro impecável, né? Ah, meu filho Minas me atacaram, não estou em Miami, não estou em Miami, mas eu não estou em casa. Uma vez que eu estou dizendo, ele nenhum seu pai mравido e se torne no primeiro bocado Critica-se, não se lembra-te. Bom, ele lembra-lhe como essa trama. Se não trama-lhe a política. Não dá jornalista, não dá observador ainda. Critica o governo, critica o fraterno, critica o político, critica o político, critica o político. Halos, situação. O que é algo de golpe? O golpe não é que determina o tamanho efetivo. O golpe é que ele... Talvez ele não é queira começar, mas... O golpe é que ele tem sozinha para chegar, mas a vida de Deus do mundo é a timbra-lhe. A partir do passado, não há um jogo. Não há um jogo, só um trabalho, e os motivos são a vida. Eu não sabia que o nome era Santa Cruz. Primeira prisão era Simones, Simones, em Louriba. Lá eu saí aqui, vai informar o Comitê Central e o Comitê Central. Não vai? Ou vai ter nem, vai cá. Colheu para mal, colheu para mal, Xira, Filihau vai com o Comitê Central Mós. Mas leia a experiência batida. Leia a experiência batida, nunca colheu política, tolho furutama, lá, a questão quadruída. Vou ler aprendemos, aprendemos, você, matem em Xira, até ele, sabe, não é, mestre de equidad, também não é, nem é marxista. Mas bem, agora ele escuta o NIEM. Agora ele escuta o NIEM. Ou fala assim, o que é radical, ele escuta, então, dá um pequeno óculos e dá. E não é nem. E não é nem uma que diferença, sai, ro, sisi. Ele é radical, depois. Lá, como lima, o ro. E de lá, confundo, e é, base de apoio, também, comandante de Xira, não é, sai, use, tropa portuguesa, não é, sargentos, conhecimento, não é outro. e, amém. Há caras, hukumão. Também, amém, comandante, não é, 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 não é.